Serrinha, isso é comunidade, hein? Alô, por favor, agora é sério! Fima, ponto, júri, irmã, pro corpo fechar Batuai, ladainha Risca, tema, no chão Tem erva, farinha e facão A vida é rinha Esquinda de angola ancestral Falange ou gabinival Tesouro, sarapá, serrinha Canta O justiceiro, o vingador Que mestralismo ensinou O negro, o átio, o senhor, o olhar Filho de país, quer fogo Se entra no jogo, é pra incendiar Filho de país, quer fogo Se entra no jogo, é pra incendiar Camará, mandangá Toque de cavalaria Camará, mandangá Não aceita tirania Se quebrar pra São Caetano Caetiva, certo mel O negro feito na camassa Não se reina, coronel Camará, mandangá Toque de cavalaria Camará, mandangá Não aceita tirania Se quebrar pra São Caetano Caetiva, certo mel O negro feito na camassa Não se reina, coronel Muto com o fim da vida Fim da vida, graça e a luta O revismo pretende Que tá tirania com a força A mamã da valentia Sabe o Manoel Ferreira E a lua de caboclo Cabo de arraia é pedreira Não chore não, meu irmão Que eu volto já Contra toda intolerância Se a sorreste de hoje falar Não chore não, meu irmão Que eu volto já Hoje o rei da resistência A capoeira quer jogar Toto bicho Prepare o seu coração Que lá vem A escola de emoção Alô, comunidade Batimari, bacamará Canta, 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 império Batimari, bacamará Capiceira, bacamará Só é o império Batimari, bacamará Irmã, ponto, jura Irmã, ponto, jura Irmã, ponto, jura Bateu a irada E dois, a mim Vai no pericão Quem é vaso ali, padrão A vida é minha Vida da bola ancestral A lanchinha, a milipal Que só no saramá Segue a lina Canta, canta, canta Canto, jura Canto, jura E dois, a mim Que na chave do meu senhor O primeiro bate o seu olhar Filho de país que é povo Se entra no jogo É pra ir se entrar Vai me tiro Filho de país que é povo Se entra no jogo É pra incendiar Camará, mandandá Toque de cavalaria Camará, mandandá Não aceita tirania Se quebrar pra só Caitão Cate, vaca do mel Deu o peito da cabaça Não se renda, coronel Camará, mandandá Toque de cavalaria Camará, mandandá Não aceita tirania Se quebrar pra só Caitão Cate, vaca do mel Deu o peito da cabaça Não se renda, coronel O que é um peito da cabaça E da vida mais da roda O retiro resumo Tidaria na força bruta A barbão é da resistência Sabe, malu é ovelha Menina a lua de cabaço O cabo de arca é veleira Não soe, meu amor Eu volto já Contra toda intolerância Só mexe o chalá Não soe, meu amor Eu volto já Hoje o veículo de resistência Da camoeira que é sopado, se morará Tá um jereba de fulm, só é o império da patente de ônibus Tá um jereba de fulm, só é o império da patente de ônibus Vamos se morar e para o sangue Eu não vou deixar, batuai lá da linha E saber no chão, quem é papai do acão A vida é minha, se cada um vai pescar um balão de fogão de pau E só lançará lá, segue em paz Canta, canta, o justo e sempre em cada dor O que nasce alívio é de fulm, nem eu acho que eu vou ganhar Minha de paiana Se é tão jovem, vai incendiar Vamos lá, minha filha é cuenta E não se sai, se é fogo, se entra no chão, vai incendiar Camará, mamandá Toque de cavalaria, camará, mamandá Não aceita tirania Se quebra pra São Caetano, nunca te fazer Se quebra pra São Caetano, nunca te fazer Quebra pra São Caetano, nunca te fazer Se quebra pra São Caetano, nunca te fazer Se quebra pra São Caetano, nunca te fazer Não aceita tirania Só é o Império da Patente de Ogum Só é o Império da Patente de Ogum